Falando de um problema vivido por quem precisa de atendimento no Hospital São José. Aqui em Joinville, é a falta de leitos. Pois é. Na última semana, uma moradora indignada resolveu denunciar a situação. Vamos então agora falar ao vivo com a repórter Lisandra Oliveira, porque ela tem mais informações. Agora aqui direto com a Lisandra, que já tem mais detalhes ao vivo pra gente sobre essa situação. Lisandra, o que mostra esse vídeo e a unidade, inclusive ali, o hospital, já se pronunciou? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. Já sim, esse vídeo foi feito aí pela filha de um paciente que esteve internado no São José e precisou retornar. E segundo ela, as pessoas que estavam lá em condições bem precárias, viu? Nas imagens aí, além do pai dela, aparecem outros pacientes sentados em sofá, recebendo atendimento no sofá, justamente pela falta de leito, né? Ela denuncia que as pessoas que estão naquele mesmo espaço ali, correm o risco de ter uma contaminação, porque muitas delas estão com doenças diversificadas. Vamos acompanhar um trecho desse vídeo. Pegar e ir pro quarto, pedindo que ele fique 49 dias na UTI, não saiu da UTI, foi pra casa, deu uma reação de pele nele. Olha só, meu pai está debilitado desse jeito e me colocaram ele desse jeito assim, ó, num sofá. Ele não pode nem andar, ele não consegue andar nem nada, porque isso não é jeito de um ser humano sobreviver, estando doente ainda. Desse jeito, ó, desse jeito, pai, tem que ir embora, porque desse jeito não tem condições de ficar num hospital desse, não tem como. Pois é, nós procuramos a prefeitura que, em nota, informou que esses pacientes estavam numa chamada sala de decisão, que é o local onde eles ficam antes de irem pra internação. A prefeitura garantiu que todo mundo ali estava recebendo atendimento médico, monitoramento clínico, e ressaltou que ninguém ficou sem atendimento, mas mesmo assim, é uma situação que preocupa, né, Elber e Sabrina, justamente por conta da falta de leitos, que é um assunto antigo e que a gente vem mostrando com muita frequência aqui no Balanço Geral. E a gente vem mostrando com muita frequência aqui no Balanço Geral.